É a primeira vez que ele vai para a água, ele morre de medo de água, ele está indo, ele pula dentro da água, ele não consegue entrar dentro da água, o carro está muito gelado, e ele vai prosseguindo, ele pula na água. Ele está pulando na água, ele está indo, dessa vez ele vai entrar, eu acho, ele está morrendo de medo, ele está morrendo de medo, ao menos que ele tem a água, ele está meio desse jeito, até que ele está melhorzinho, ai ele pulando, ai ele morrendo da água, mas ele vai, bota aqui, bota aqui, assim é, que medo é esse da água? Que medo é esse? Volta aqui! Chega de água, vamos, vai, entra na água, ele corre na água, olha o medo que esse homem tem da água, aumenta o medo, aumenta o medo, vai, vamos! Olha o medo que ele tem de entrar na água, olha lá, olha o jeito que ele pula, ele acha que está muito fria a água, nem está fria. Vamos, não é para correr não, volta aqui, volta aqui, não é para correr não, volta aqui. Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos Obrigado.